Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora para mais uma receitinha? Começa minha receitinha colocando aqui para fritar 1 kg de coxinha da asa aqui do frango, até ficar assim bem douradinha. Depois, em seguida, eu vou acrescentar 1 litro de pequi, já lavado, bem higienizado. Mas antes de colocar o pequi aqui junto com o meu frango, eu retirei todo o excesso de gordura que eu fritei o frango, deixei somente o necessário para fazer o arroz. Se você já está gostando da nossa receitinha, aproveite e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. E vou acrescentar 2 xícaras de arroz cru e 4 xícaras de água. E olha só, já está fervendo aqui, e agora é só deixar secar e vai estar pronto a nossa galinhada com pequi. E olha só a delícia que ficou isso aqui, gente! Isso aqui está um perfume, uma receitinha prática, rápida, fácil de fazer, a gente faz num piscado de olhos nessa receitinha e é muito saborosa. Espero que você tenha gostado, que você faça aí na sua casa. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui, que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa, até o próximo vídeo e tchau!